Grupo de coreografia manancial, sábado amado e igreja com a paz do Senhor, amém? Pra nós é um motivo de grande alegria estarmos aqui, já saímos de duas agendas e estamos aqui nessa noite pra adorar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Enquanto nós adoramos daqui, você adora daí, amém? Grandão, grandão da Galiléia, passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, grandão da Galiléia, vem comigo Lucas! Grandão, grandão da Galiléia, passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, grandão da Galiléia, nunca na guitarra bota tudo pra quebrar Grandão, grandão da Galiléia, passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, grandão da Galiléia, noquinho da batera Passa nessa terra o varão de igreja 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 Aonde está aquele povo barulento? Será que já chegou ou ainda vai chegar? São considerados como crentes anormais Mas eu sou e sei que são os pentecostais Se tem mical aqui, não vai nos intimidar Quem é pentecostal? Eu perguntei Quem é pentecostal? Glorifica e dá lugar Se aqui na igreja tem crente, bem tem costal Me dá um sinal, me dá um sinal Se aqui na igreja tem homem, bem tem costal Me dá um sinal, me dá um sinal Se aqui na igreja tem mulher, bem tem costal Me dá um sinal, me dá um sinal Se aqui na igreja tem jovem, bem tem costal Me dá um sinal, me dá um sinal Pente, bem tem costal Ele não fica calado, ainda tira a tua vida Seja dando tudo errado Quando chega na igreja, ele não para de adorar Pode ouvir do som para a fonte que ele está dando lugar Aleluia! Jesus, o cavaleiro de fogo que desceu do céu É junto com ele o arcanjo Miguel Vem marchando na terra com muito poder, poder, poder Ombra de bruxa, me olho grande e veja Ele vai dernanchar, operando ele Quem impedirá? Ele é o grande guerreiro Ele vai guerrear, ele vai, ele vai Ele vai guerrear, ele vai guerrear, ele vai guerrear Ele vai guerrear, ele vai guerrear Essa peleja não é tua, é de Jeová Essa peleja não é tua, é de Jeová Essa peleja não é tua, é de Jeová Vem com a bandeira da vitória e comece a adorar Adore! Ao Senhor Jeová Mais adore, adore! Adore, 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 adore ao Senhor Jeová Importa que ele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar, não sou celebridade, quem brilha aqui é ele Então pode passar! Passa Jesus! Passa Jesus! Passa Jesus! Passa Jesus! Passa Jesus! Aqui pode passar! Foi pra Jericócaí que Israel Marchou Vai marchando e vai marchando, em nome do Senhor Foi pra Jericócaí que Israel Marchou Foi pra Jericócaí Vai marchando e vai marchando, em nome do Senhor E vai marchando, e vai marchando, e vai tocando o pandeiro Paragério e cocaí tem que marchar primeiro Vai marchando, e vai marchando, vai tocando o pandeiro Paragério e cocaí tem que marchar primeiro Mais flagério e cocaí, você tem que marchar Mais flagério e cocaí, você tem que marchar Mais flagério e cocaí, você tem que marchar Então levante agora e começa a dar lugar Mais flagério e cocaí, você tem que marchar Mais flagério e cocaí, você tem que marchar Mais flagério e cocaí, você tem que marchar Então levante agora e começa a dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar Se coloque de pé, começa a dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Vai dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Eu quero ver você dar lugar Vai dando glória agora, vai dando glória Vai dando glória, dando glória misturado com aleluia Vai dando glória aí, misturado com aleluia Vai dando glória Lista cabal da cabala, sai Vai dando glória, dando glória misturado com aleluia Mais alto glória É misturado com aleluia É misturado com aleluia E desta testa barreira Jeová derruba O exército de Deus sempre apare agora Pra receber vitória E agora Na primeira volta 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 Ganha na vitória Na segunda volta Na segunda volta Na segunda volta Na segunda volta Vai chegar a vitória Na terceira volta Na terceira volta Calvendo a vitória Vai dando a quarta volta Vai dando a quarta volta E vai dando glória Vai dando a quinta volta 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 Vai dando a quinta volta